Vamos estar falando do Fiat Palio Weekend 97, 98, 99, enfim, aquela faixa etária ali. Ainda compensa? Galera, se você quer espaço, compensa, tá? Mas o que você tem que fazer? Verifique bem aí se ele está bom de motor, pneu, lataria, documentação em dia, né? Aqui em Tubarão, Santa Catarina, mais ou menos nessa faixa etária de ano, você encontra um completo por 13, 14 mil reais, tá? Quem quer um carro espaçoso e barato, está aí uma boa pedida. E é um carro que, né, vale a pena, assim, para você fazer viagem para o Paraguai, trazer bastante compra, né? Paraguai, Uruguai, para você que surfa, né? Bota as pranchas tudo ali atrás, as tralhas tudo ali atrás. Pô, já deitando ali o banco traseiro, cabe duas motos. Enfim, é... tem espaço, né, galera? Também, se for no GNV, já não compensa, né? Se você quer um carro desse, você quer espaço. Se tiver um cilindro de GNV ali, gás natural veicular, já não vale a pena. A não ser que o GNV, o cilindro, seja embaixo do carro. Então, tem essa. Sobre a questão de economia, 1.6 ele é beberrão, galera, tá? Eu te indico 1.3, tá? Ele anda bem, é super confortável e super econômico, tá? A quilometragem depende muito, eu não vou dar aqui, mas... Depende se você está dentro da cidade, se está na rodovia, se você corre muito, se não corre. Então, tudo depende. Mas 1.3 é bem econômico, mesmo estando com o ar ligado. Fiat, você acha em qualquer esquina aí, as peças. Então é isso. É um vídeo rápido, esclarecedor. Espero que tenha gostado. Não esqueça de assistir o próximo vídeo que vai aparecer aí. Tamo junto, se cuidem da pista. Fique com Deus. Fique com Deus.